Olá amigo, olá amiga, olá cidadão, olá cidadã! Bom, graças ao Denis Alves eu pude trazer esse vídeo para vocês. Esse vídeo é a respeito da Trebuchet. Caso você não conheça a história da Trebuchet, a Trebuchet é a launcher oficial da CyanogenMod. Bom, até aqui você está sem entender, né? Como a CyanogenMod virou a Lineage OS, essa é a launcher da Lineage 15, baseada no Android Oreo 8.0.0, que é a mesma versão da Trebuchet 8.0.0.1. Bom, a launcher está funcionando até no meu Grand Prime com Android 5.1.1, então ela funciona em vários devices, nesse Xiaomi aí está no Android 6.0 e no Moto G está no Android 7.1.2. Abrindo aqui as configurações, vocês podem ver que o Android Shortcut está totalmente funcional nessa build e funciona em vários aplicativos, porém só funciona se o seu device tiver o Android 7.1. Se você tentar fazer a mesma função em Android, abaixo do 7.1, não vai funcionar. Porém, a launcher continua funcionando, independente da versão do Android. Está funcional no 5.1, no 5.0, no 6.0. A launcher está bem funcional. Indo ali em configurações, como é a launcher do Android puro, não tem tantas customizações assim, a aba widgets está totalmente funcional e a aba de wallpapers também. Justamente por ser a launcher do Android puro, da Lineage 15, a launcher acaba consumindo pouquíssima memória RAM. E se a sua ROM tiver a opção de temas, ao ativar o tema escuro, ela também se tematiza automaticamente. A Lineage 15 está bem estável e a launcher também. Ela está pesando 2.07 MB, a launcher da Lineage 15, e instalada pesa 7.05. A launcher está gastando 33 MB de memória RAM, caso você tenha essa dúvida, muitas pessoas me perguntam a respeito. E para instalar é bem simples. Você vai abrir as configurações, vai deslizar até a aba segurança e vai ativar as fontes desconhecidas. Essa funçãozinha linda ali. Fontes desconhecidas. Com as fontes desconhecidas ativadas, você vai abrir o seu gerenciador de arquivos e vai navegar nos seus arquivos até a launcher, onde você baixou a launcher e tudo mais. Provavelmente vai estar na pasta downloads. Vai clicar em instalar, e quando o aplicativo estiver instalado, é só você curtir sua nova launcher. E é isso, jovens. Essa é a launcher da Lineage 15. Espero que vocês tenham gostado. Fui!